Música Antes de começar a nossa aula de hoje, vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho olhos verdes, cabelo castanho claro, curto e encaracolado. Estou com uma blusa nude, com algumas folhas, um colar com uma pedrinha no meio. Ao fundo, atrás de mim, tem uma estante com alguns livros, adereços, imitando aqui uma sala de aula. E aqui ao lado tem o quadro com o tema da nossa aula, água contaminada e água poluída, problemas à vista. Vamos juntos nessa aula? Vem comigo! Na nossa aula hoje, nós vamos entender qual é a diferença da água contaminada para a água poluída. Entender também por que essa água não pode ser ingerida. Isso mesmo, porque ela pode causar danos à nossa saúde. Mas para entender um pouquinho melhor, eu vou passar aqui no slide para você entender a diferença delas duas, tá bom? Água contaminada. Quando a água possui organismos causadores de doenças ou substâncias que podem trazer problemas de saúde, dizemos que ela está contaminada. Vejam só, essa é uma água contaminada. Por quê? Ela, nessa água aqui, nós sabemos que ela não é potável, saiu diretamente da torneira. Então, ela tem alguns organismos que podem nos causar doenças. Isso mesmo, por isso, muito importante, quando sai da torneira essa água, ferver ou filtrar, antes de ingerir ou até mesmo fazer os alimentos, para evitar doenças. Vamos ao próximo slide. Água poluída. Quando a água sofre mudanças físicas e químicas, fica mais fácil de observar que ela está poluída. Nesse caso, ela sofreu uma mudança que fica muito perceptível de notar, não é mesmo? A coloração da água. E assim, nós percebemos que ela está poluída. Isso mesmo. Ó, aqui nós temos dois copos de água que não estão próprias para o consumo. Isso mesmo. As duas têm problemas nas suas composições. Essa nós observamos que tem mudanças físicas e químicas a olho nu. Essa nós não conseguimos perceber só olhando para ela, né? Então, é muito importante estar atento às características da água. Ela deve ser incolor, sem sabor e sem cheiro, para poder ter um consumo ideal, para que você não tenha problemas com a sua saúde. Vamos ao próximo slide e entender um pouquinho melhor sobre isso. Como vocês podem estar vendo aí, a tubulação passa toda por baixo do chão. Nós não a observamos no nosso cotidiano. O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos. Os serviços de saneamento básico impactam diretamente na saúde, qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Será que todo mundo tem acesso a esse esgoto? Esse tratamento de esgoto em suas casas? É isso que a gente precisa saber. É isso que a gente precisa estar atento. Quando nós não temos uma coleta de esgoto adequada, O nosso esgoto doméstico vai para onde? Vai para os rios. E assim a água fica contaminada. É. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a quando nós recebemos essa água na nossa casa para ferver e filtrar. Vamos observar esses slides que eu vou colocar agora. Você observa aí na imagem que o esgoto sai das casas e nessa foto aí está caindo aonde? Nesse córrego aí, não é mesmo? A poluição pelos esgotos tem afetado de maneira negativa a natureza, a vida dos seres vivos e a saúde humana. Na figura ao lado, olha como que vai ficando os rios, as lagoas, os mares, próximo do litoral. Bem poluído, né? Isso tudo aí é esgoto. No Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 35% do esgoto é tratado. Isso é muito prejudicial para as nossas águas. Faz com que fiquem cada vez mais poluídas. Por isso, cada vez mais eu reforço aqui. Tem que ferver ou filtrar a água que chega na sua casa pela torneira. Tá bom? Não se esqueça disso. Bom, vamos mais à frente. Vamos ver agora os processos de tratamento de esgoto. Como que acontece esse tratamento de esgoto? Nós temos aí uma estação de tratamento, uma foto tirada do alto. Vocês podem perceber que são equipamentos enormes para dar conta do volume de esgoto que chega, né, da nossa cidade, que chega até a estação. E nós temos ali, ó, processos físicos, processos químicos e processos biológicos. Para poder desinfectar essa água até ela se transformar e depois ela passar por um processo de filtração. Mas olha só o tratamento de esgoto. Processos físicos. Remoção de poluentes sem adição de produtos químicos. Normalmente são utilizados processos de filtração, decantação. Nos processos químicos são usados reagentes para remover poluentes através de reações químicas. E nos processos biológicos envolve a remoção de matéria orgânica através de decomposição, utilizando micro-organismos. A falta de tratamento de esgoto contribui para a proliferação de muitas doenças. É isso mesmo. São tantas as doenças que fica até difícil de enumerar aqui para vocês. Por isso, é muito importante ficar atento à questão do esgotamento sanitário próximo da sua casa. cobrar isso dos órgãos competentes. Por quê? Saneamento básico é qualidade de vida, é saúde, é promoção de saúde. Por quê? Todas as áreas que têm saneamento básico, acontece uma coisa que é primordial para todo mundo. Tem a preservação do meio ambiente. Isso. Quando tem esgotamento sanitário adequado, todo mundo sai ganhando. Principalmente porque não é jogado, descartado de forma indevida, o esgoto sanitário, que é o que mais polui a natureza. Está vendo como é importante a gente se preocupar também com isso? E, evidentemente, se preocupando com essa questão, a água que vai chegar na nossa casa, ela vai chegar cada vez mais potável. É isso mesmo. Precisamos estar muito atentos a essas questões da água, do esgoto sanitário. É, não dá para a gente brincar com a nossa saúde, não é mesmo? E, principalmente, com essas questões da água. Olha, mas eu vou deixar aqui um recadinho para você. Sempre que você tiver ou perceber esgoto a céu aberto, tome muito cuidado. Porque as principais doenças, por conta da contaminação dessa água, elas causam diarreia, febre, enjoos. Se você tiver algum desses sintomas, vá logo ao posto médico para verificar e já ser medicado. Porque algumas dessas doenças podem levar à morte. E, assim, não dá para dar bobeira por conta da água contaminada. Preste muita atenção em tudo que você está vivendo, a água que você bebe. E, se na sua rua tem esgoto a céu aberto, evite andar descalço ou de chinelo. Isso é uma dica para você não se contaminar. Eu, agora, vou te chamar para o nosso desafio. Vamos lá? Agora é com você. O desafio de hoje é bem legal. Faça uma pesquisa sobre quais doenças o esgoto a céu aberto pode causar. Anote em seu caderno e converse com seu professor ou sua professora sobre o assunto. Agora nós vamos fazer a revisão da nossa aula. Hoje nós falamos sobre o quê? Sobre o quê? Isso mesmo. Sobre água poluída e água contaminada. É, os cuidados que nós temos que ter antes de ingerir a água. Precisamos ter muita atenção em relação também ao nosso esgoto. Falamos sobre as estações de tratamento de esgoto. Falamos sobre como é importante observar a questão de como nós estamos nos relacionando com os esgotos a céu aberto e as doenças que eles podem nos causar, principalmente por conta da água contaminada que tem. E falamos agora, por final, do nosso desafio. Que você vai pesquisar aí as doenças que a água contaminada pode causar e até levar à morte. Mas, ó, se você tiver ficado na dúvida, reveja essa aula quantas vezes você quiser. Essa aula foi feita para você com muito carinho. Então, pode ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Converse com seus amigos e não deixe de estudar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula e tchau, tchau!